Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Lá está, Marina. Como estás? Eu estou bem. Ok. 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 Não vou saltar para a orina. Ok. Eu ajuto-te. Eu consigo. Vamos. Vamos. Cuidado. Bem, como é que chegamos inteiras à tua aldeia? Há ângulos mortos ao longo da costa onde puderam-se passar de barco. Depois seguimos as estradas secundárias. São seguras? São a nossa opção mais segura. Achas que o Lev pode ter mudado de ideias? Não. É de me ver com ele. Ele sabe no que é que se está a meter? Há. Quero dizer, é a mãe dela. É, quer dizer, é a mãe dela. Vamos lá. Como é que chegamos à Marlinha da Tchim? Vamos dar a volta. Aqui por baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Para, eu trago isto. Agora vai, vai. Tenho caminho por aqui. Ande. O barco que estão do outro lado, ali. Só temos que ir até à estrada e dar a volta. Ok? Conheço-me bem. Yara. Eita. 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 Abaixa-te! Abaixa-te! Mas que raio! Manny? Estás sozinha? Que merda! Este sniper é um profissional. O que é que estás a fazer aqui? Os barcos. Era suposto atacarmos a ilha esta noite. Depois apareceu este pé de berro. Ixi! Mandei um gajo ir buscar ajuda. Devem vir aí reforços. Em princípio. Preciso de um dos barcos. Já! Por quê? Perguntas depois. Então parece que vais tentar me ajudar a matar este gajo. Vamos a isso. Não te roubaras! Não botou a minha equipa inteira! Não te preocupes. Merda para estes intrusos! Vai! Vai! Por aqui! Que intrusos! Estes homofilias eles apareceram do nada. Estão a atacar-nos em força. O quê? Não sei! Vou avançar! Vou avançar! Ei, aqui! O que queres fazer? Vamos entrar naquela garagem. Podemos usar isto como cobertura. Estou atrás de ti. Vai! O carrinho está-se a desfazer! Temos de ir! Vai, vai! Foda-se, ele é bom! Sério? Devíamos estar a ir atrás deles e não para a merda da ilha. Como é que isso ainda dura? Pegaçam-lá agora. Merda! 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 Está a traí-los para nós. Prepara-te. Merda! 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 Essesускos cascos, ивает-lá! Ich Scott! Ich weiße! Sie sind! Corretores! Mesmo à tua frente! Temos que chegar à ponta antes que ele fuja! Sim! Ami! Ei! Não posso esperar por pôr as mãos neste gajo! Abi, aqui! Ah, merda! Segue em frente, eu cubro-te! Vai! Para onde foi? Não deve cair de longe! 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 Faltas, é a mim! Abaça! Faltas! Está cercado! Anda! Vamos fazer ele sair. Não, o quê? Leveu o cabrão de volta ao Isaac e voltou a estar bem. Vamos ver o que sobra dele quando acabarmos. Muita. 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 O que é isso? 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 O que é isso?